e fala meus amigos DJs então negócio seguinte aqui a gente tem um canal que vocês que acompanham meu trabalho como DJ né esse tempo todo e agora como vocês sabem vocês podem ver aqui no cantinho da tela tô com equipamento novo aqui embaixo ó aí aqui ó embaixo ó eu vou mostrar o que que tem nesse sub aí ó que vocês estão vendo embaixo aí ó esse sub preteado embaixo aqui ó é na tela né que vocês podem ver no canto no cantinho aí perto da tela aí e o que que tem nesse sub né o que que tem nele vou mostrar para vocês né o ricardo já falou eu vou dar alguns dados técnicos aqui sobre o alto-falante da bomber tá é que é o bomber ataque né bomber ela bomber ataque 3.8k e galera ele é para amplificadores até mil e novecentos watts ok e como eu já expliquei né é eu pretendo colocar dois dois e subem desse já tem um na minha na minha ali no meu sub vou pegar mais um tá ele hoje em dia ele tá custando setecentos e quinze reais né que vocês podem ver aqui no mercado livre e aqui ó eu tenho alguns testes eu já mudei aqui para eu mostrar para vocês que eu vou fazer um react aqui desse vídeo para vocês entenderem eu já vi o vídeo obviamente não bem um react mas é só mostrar para você alguém testando ele no limite que eu não posso fazer isso com os meus obviamente não tem essa moral então o amigo aqui amigo não né vamos dizer assim né o canal do infinity som né inclusive o canal que eu já vi que é muito bom eu tenho acompanhado bastante tá e o cara faz alguns testes aqui muito legais tá então se você quiser ver esse vídeo aqui que é esse o título do vídeo esse aqui tá galera está filmando aqui para vocês tá ó o título do vídeo esse aqui tá só vocês tem uma noção é de só vista tá tá assim não tô olhando aqui porque eu tive um problema técnico aqui no microfone e aí galera vocês podem ver assim é muito interessante muito interessante mesmo os testes que ele faz é o primeiro teste é para ver se ele aguenta se eu não me engano ele coloca aqui o a potência que ele tá colocando ele faz um primeiro teste tá de uma uma potência tá vendo ele coloca lá e faz o teste em ruído rosa tá eu vou dar um resumo aqui tá galera mas acompanha ver o vídeo eu vídeo completo que é interessante tá então ele faz o teste de ruído rosa no primeiro estágio ele faz com um pouco de de volume e ele faz o teste esse objetivo desse teste aqui praticamente é ver se realmente ele entrega 1900 watts em ruído rosa durante um determinado tempo ou seja se ele aguenta mesmo 1900 watts porque não no no manual da bomber não indica exatamente se se ele aguenta em nominal ou se era do amplificador tá e é eu vou resumir o final do teste mas vê o vídeo tá que é muito técnico que eu tô só dando resumo para vocês e no final chega muito próximo disso de nominal tá do rms real mesmo mas ele apenas mostra o que realmente tá no manual seja cumpri todos os requisitos o equipamento é excelente é então ele ele realmente é para amplificadores 1900 watts tá mas Flavinho seu a sua a sua você comentou no vídeo que o seu aplicador ap6 mil e ele faz é três quase três mil por canal sim mas só em dois ohms em tem quatro ohms ele faz menos que isso ele faz mil e oitocentos tá se eu não me engano tem que olhar aqui na tabela deixa eu dar uma olhada aqui peraí na tabela ele faz deixa eu pegar aqui tem que a nossa tabelinha então a gente pode ver deixa eu pegar aqui calma aí que eu vou pegar vídeo só um projeto top aqui ó tem a foto do do facebook né aí eu tirei o print e eu guardei deixa eu dar um pausa aqui só pra ver se eu acho só um minuto é galera foi foi bom eu ter dado pausa porque tava em outro lugar né bom então vamos lá olha só aqui você vê ó ele faz é quando eu tô trabalhando com ele em quatro ohms ele vai fazer mil oitocentos por canal tá então eu tô usando um canal por grave isso significa que tá isso significa que deixa eu vim aqui para vocês ver isso significa ele fica abaixo desse valor seja o aplicador vai aguentar tá tranquilo com sobra né de oitocentos mil novecentos é perfeito agora acontece o seguinte né e quando eu colocar ele para dois ohms né ele vai passar a ficar com mais folga ainda ou seja o aplicador vai 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 ficar abaixo do do alto-falante e olha que simplificador se você pesquisar aí no youtube você vai encontrar gente tocando várias caixas com ele quatro até oito caixas já vi né então em resumo tá esse alto-falante da bomber é muito top é muito tópica muito top mesmo né e faz um grave excelente vocês viram aí no último vídeo ainda vai sair a correria de dia eu tocando lugar grande infelizmente eu não gravei a vida de dia nesse dia é porque meu pai deu problema lá aí já ficamos sem cabeça e a foda né maluco mas enfim o local é muito grande capaz de voltar lá então vou gravar para vocês e ali eu consegui abrir o som legal mesmo fazer o som render e o sonho destrutivo assim com tudo no máximo tá muito bom me agradou bastante tá o que eu faço tá demais cara tá muito bom bom galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo ser intuitivo eu tô fazendo assim aos pouquinhos né esses vídeos porque é muito interessante destrinchar para você o meu equipamento novo né coisa que eu muito tempo estudei para conseguir assim para ter o melhor possível lógico com a ajuda do ricardo aí que foi fundamental só tem que agradecer ele sou eternamente grata pelo projeto por tudo por tudo que é que ele fez por mim nesse equipamento né e consegui aí voltar ao som profissional à altura né e é isso muito top espero que vocês tenham gostado comenta aí se estão gostando desses vídeos explicativos do dos equipamentos do meu equipamento como tá sendo evolução ainda não vai parar por aqui ainda tem algumas modificações que eu tenho que fazer tá eu vou fazer um vídeo sobre isso então não perca os vídeos tem muita muita vídeo aula muita coisa boa para acontecer então assim falo para vocês se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos de james e até o próximo vídeo galera tamo junto Fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando da maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimento de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui